Oi, aqui é a Dani do Treco de Trapos. Esse é mais um Mr. Postman, depois de muito tempo sem vídeos. Eu tenho muita coisa pra mostrar, porque durante todo esse tempo que eu não fiz vídeo, eu continuei comprando coisas e ganhando coisas, então não fui feliz com a minha reabilitação. Então eu vou tentar mostrar bem rápido pro vídeo não ficar muito longo, mas é muita coisa mesmo. Eu vou começar com algumas coisas do famoso Peg Leve da URGS, que eu já tinha explicado aqui num outro vídeo. A URGS, de vez em quando, na biblioteca lá do Instituto de Letras e do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, põe numa caixa tudo que é coisa que eles não querem mais na biblioteca, ou porque tem repetido, ou porque ninguém retira na biblioteca, enfim. E aí eu vou lá de vez em quando e pego algumas coisas, mesmo que eu saiba que eu talvez vá demorar milênios pra ler, mas um dia eu ainda vou ler. Vou começar mostrando. Essa revista. Que é sobre estudos japoneses. International Research Center for Japanese Studies. São vários artigos. Aqui tem o carimbo da universidade. E aqui tem o carimbo de desfazimento da URGS. Que significa que eles não querem mais este livro. E a minha biblioteca aceitou de muito bom graça. Depois tem também, dentro da mesma ideia, Angle of Repose. Esse é da Penguin. O nome do autor é Wallace Stenner. Não sei pronunciar o nome deste autor aqui. Aqui tem uma fotinho dele. Parece ser bem interessante, mas também não tenho ideia de quando eu vou conseguir ler esse livro. Depois vem uma série de revistas acadêmicas que tem a ver com o meu curso, que eu fiz primeiro, que é História. E alguns com o meu curso que eu tô fazendo agora, que é Letras. Essa aqui é da Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica. Também vários artigos científicos sobre História. Esse aqui é da Revista de Pós-Graduação em História, da Unesp. Tem vários artigos legais, que eu tô louca pra ler. Que tratam da relação do diálogo entre a literatura e a história, que é o meu tema de maior interesse. Aqui outro, da Revista também da Unesp. Esse aqui é História e Cultura. Deixa eu ver de qual universidade que é esse aqui. da PUC de São Paulo. Outro da Unesp. Esse eu tô mostrando bem rapidinho, porque são revistas históricas. Ninguém vai ter muito interesse, eu acho. Talvez sim. Talvez eu esteja enganada. Essa também é da PUC. Essa é bem antiga. Dá pra ver pela capa. Deixa eu ver de que ano que é isso. 92. Nem é tão antiga assim. E o jeito, pra mim, é bem novo. Essa é de 96, também da PUC. E o Peg Leve acabou. Não tem mais nada do Peg Leve. Eu vou tirar esse vídeo daqui, pra dar espaço pra outras coisas. E eu vou mostrar um pouco, então, alguns marcadores que eu adquiri nesse meio tempo. Tô com esse daqui. E já vou adiantando algumas coisas que eu ia falar depois. Por quê? A maioria desses marcadores eu adquiri na feira do livro de Porto Alegre, que já acabou faz um tempinho. E foi a grande responsável pela maioria dos livros que eu comprei nos últimos tempos. Então, aqui tem da... De Sal, que é uma livraria de livros internacionais, que tem aqui em Porto Alegre. Esse aqui é a Marca da Besta, do Robson Pinheiro, Casa dos Espíritos, do Reino das Sombras, cheio de não sei o quê. Um livro que eu não conheço. Esse é da Saraiva. Saraiva na Feira do Livro. É que tem todos os endereços da Saraiva de Porto Alegre. Esse é o Beco dos Livros, que é um sebo aqui de Porto Alegre super famoso. Tem várias filiais. Aqui também de livro, Parentes Difíceis, da Lumen Editorial. E aqui tem outro livro, Laços que Não Se Rumpem. Também não conhecemos os dois. Aqui, Livraria Nova Roma, que é uma livraria que também é sebo. Também tem algumas filiais em Porto Alegre, no centro. E aí tem esse aqui, que é de um livro. Cuidado, Bullies. Aqui. E aí tem também da AJR, que é uma outra livraria que a gente vai falar. Aqui. E os marcadores da Feira do Livro, que eu achei super criativos. Eles são sempre bem criativos, os marcadores da Feira do Livro. Esse ano ele é um marca-texto. E aí a gente coloca assim no livro. Para ler. Muito legal. Peguei vários. Porque eu vou mandar de presente para algumas pessoas. E aí, por último, tem aqui de marcador. Que o Ju ganhou. De uma professora de história que tem um blog. Eu já entrei no blog dela. Vou mostrar aqui o endereço do blog. É encontrosculturaisml.blogspot.com Eu vou deixar o link ali para vocês acessarem. É bem divertido o blog dela. Aí, pausa dramática. Começa as coisas que eu comprei. Não são coisas da Feira do Livro ainda. Primeiro deles. Os Filhos do Imperador. Aqui. Da Claire Nessuth. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ele é bem interessante a sinopse dele. Eu achei bem interessante. Como foi bem baratinho. Eu acabei comprando. Eu espero poder ler em breve. Aí, eu estava passeando. Fazendo Rancho. Rancho, para quem não é do Rio Grande do Sul. É aquela compra do mês. Que a gente faz no supermercado. E eu acabei achando por 10 reais. No Big. O clube do filme. Do The Filmor. Que eu já tinha vontade de ler ele há um tempo. Eu li umas resenhas bem interessantes. Aqui a foto do autor. Do filme dele. Umas resenhas bem interessantes sobre o livro. E aí, eu resolvi que eu queria ler esse livro. Porque fala de filme, de cinema e tal. Que é um assunto que eu também gosto. Apesar de não entender muito. Eu gosto bastante. E aí, eu acabei comprando. Ainda não consegui ler. O Ju já leu. Que ele... Sabe como é sempre? Eu acho. Bom. Agora, vai começar uma pequena filha. Que eu não vou mostrar. Porque senão vai sair todo o enquadramento da câmera do lugar. Mas é uma filha enorme. De livros. Que tem aqui. Tudo que eu comprei na Feira do Livros. Vou começar mostrando os que eu comprei na banca. Da editora da Urbis. Comprei. Deu 10 reais. Eu comprei 6 livros. Muito em conta. Então, o primeiro deles é esse aqui. Da coleção Cintas de Universitária. Então, todos esses livros que eu vou mostrar. Esses 6 livros. São da editora da universidade. Então, esse é sobre a Inconfidência Mineira. São livros paradidáticos. Que são bacanas pra auxiliar. Na hora de preparar a aula e tal. Então, pra mim, é bem útil. O nazifascismo na América Latina. Missa e Realidade. Esse é do Elgio Trindade. E da Inconfidência Mineira. Do Luiz Roberto Lopes. Aí, eu comprei também, de história. Palavra de Presidente, da professora Cláudia Wasserman. Que não foi minha professora na Urbis. Aliás, eu tive uma aula com ela. Pro meu primeiro semestre de Urbis. E eu fiquei um pouco apavorada com ela. Parecia ser bem difícil a cadeira. E eu troquei de cadeira. Fui fazer outra coisa. E aí, assim, então. Sobre os presidentes da República Velha. Mas sobre os discursos deles. Não é uma coisa que me interessa muito. Mas é bacana pra... Pra ter material pra trabalhar em sala de aula. Que é sempre legal ter fonte primária e tal. E é bom porque República Velha é um dos assuntos que eu menos entendo da história do Brasil e é... Eu preciso muito. Aí, eu comprei também, de história. Pampa e cultura. Desse erro, a neta. Então, é uma coletânea de artigos de vários professores. Sobre cultura no estado do Rio Grande do Sul. Ele tem aqui no meio algumas imagens. Vou mostrar aqui. Algumas imagens que são... Imagens de fotografias e... Fotografias de pessoas e de documentações. Então, é bem interessante. Aqui. Depois, tem este aqui. Literatura e Americanidade. Da Zilá Berns e Maria do Carmo Campos. Que é sobre a literatura da América do Norte. Diálogos com a literatura brasileira, né? Então, ele parece bem interessante. Também é uma coletânea de artigos. Este aqui já é mais velhinho. Então, entenda-se porque ele estava no balaio de R$2. Mas, todos estes outros são super novos. E este último que eu vou mostrar, o último dos seis. Que é Notas do Tradutor e Processo Tradutório. Que é da Solange Mitman. É uma análise e reflexão sobre a tradução. Eu achei muito interessante. E, nossa, por R$2 esse livro está dado. E é uma coisa que eu vou investir bastante agora, por causa do curso de letras que eu estou fazendo, que é bacharelado. Aí, coisas de outras bancas. Na banca da LPM, eu acabei comprando os lançamentos, né? Aliás, um não é mais o lançamento, que foi do ano passado, eu acho. Persuasão, da Jenny Ossi. Eu acho lindas essas edições que eles estão fazendo, com as capas. Essas capas são... Elas já existem numa edição dos Estados Unidos, eu acho. São umas ilustrações. E agora eu também já não lembro quem é a pessoa que fez a ilustração. Virgit Amadori. Acho que é assim que se pronunciou. Eu acho muito lindo. Então, eles já lançaram três livros, eu tenho os três. Quando eles terminaram de lançar os seis da Jenny Ossi, eu provavelmente terei os seis também. E esse é a Abadia de Northanger. Acabei comprando os dois. De uma vez só. Que do ano passado eu não tinha conseguido comprar por essas duas. Aí, depois... Bancas Aleatórias, agora. Comprei ficções do Borges. Pra ler alguns dos contos que foram pedidos pra aula. E também pra estrear minha leitura em Borges. Quem acompanha o blog há mais tempo já viu que eu escrevi uma vez. Falando que eu sempre quis ler Borges e nunca tive nem oportunidade. Que é meio que uma desculpa sua rapada. E nem coragem. Que aí sim é o termo mais correto. Porque eu sempre achei que não teria... Não teria fôlego pra ler Borges. Mas eu acho que seria isso o correto a dizer. E realmente, é uma leitura bem... Diferente. Que o texto do Borges é um texto muito diferente. Então, pelos contos que eu li, eu tenho certeza que... Um. Eu vou amar reler Borges, como disse o Antônio Cherchanesk na aula. Que reler Borges é muito bom, mas a primeira leitura é sempre meio truncada. Concordo com ele, porque foi bem truncada a leitura desses contos. Mas, mesmo truncada, eu gostei muito do que ele escreveu e da maneira como ele escreveu. Vamos ver como é que vai ser depois nos próximos contos. Sempre o primeiro contato é mais difícil, né? Vamos ver como vai ser depois. Essa coleção da Companhia das Letras, que é incrível. Não tem... Nunca tem nada de ruim a dizer sobre a Companhia das Letras. Pois é, mais incrível que existe o cuidado que eles têm com os livros. Tem uma foto que eu vou vir no Borges. Aí, eu comprei também este livro do Arodun, uma versão pocket do Cânone Ocidental. Que, apesar da letra mínima, dá pra ver que a letra é minúscula, eu espero que eu consiga ler. Essa letra. Vamos ver se não vai fazer. Eu comprei por 10 reais. Então, eu acho que foi um super investimento, porque... Apesar de muita gente não gostar do Arodun como crítico e tal, de literatura. Eu não sei, eu já li algumas coisas dele, eu achei bem bacana. E esse livro aqui, em especial, tem algumas coisas muito boas, que foram as que eu já li. As que eu não li ainda, não sei se são boas. Mas, enfim, eu acho que vale muito a pena pra entender um pouco sobre literatura. Além de ler literatura, às vezes, a gente, no meu caso, se precisar de entender um pouco mais. Aí, eu comprei também Os Sertões, do Arodun da Cunha. Essa edição da Saraiva. Aqui, da Saraiva. Em parceria com a Nova Fronteira. Os Sertões era um livro... Olha, acabei de descobrir que eu tenho um válido 10% de desconto nessa araga que estava escondida aqui dentro. Esse livro é um clássico da literatura. É um livro que eu acredito que tem que ser lido. E, apesar dele ter esse tamanho todo, assim, né, mesmo na versão normal, não pocket dele, ele é grande. E ele tem um texto diferente. É um livro do início do século XX, então é todo um estilo diferente de literatura. Eu acredito que vale muito a pena ler esse livro, até pelo tema que ele trata, que é bem interessante. Então, fica a dica. Esse aqui eu paguei... Acho que foi R$14,90. Foi um ótimo investimento. Aí, livros de R$10,00. Que é... E todo mundo gosta de livro barato, né? Comprei... Todos esses de R$10,00 para eu mostrar, eu comprei mais pela Sinopse, porque eu nunca tinha ouvido falar deles. E pelo preço super tentador. Então, eu vou começar. Sob a Pele, do Michel Faber. É uma edição bem bonita. A Folha é creme, então é... A Record também é outra que sempre arrasa nas edições, né, Record. Sim. Não tem foto do autor, tá muito perto de ser. Sobre o que se trata este livro? Ahn... É um... Acho que é meio que um romance policial. Porque é uma mulher que percorre as cidades de carro e vai... Não sei se ela sequestra as pessoas, mas ela dá carona para essas pessoas e meio que ela... Nunca mais ninguém vê essas pessoas. Mas... Não sei. Eu fiquei bem interessante... Fiquei achando que é bem interessante o texto. Vamos ver o que é que eu acho. Nunca tinha ouvido falar antes. Depois tem esse aqui, que é da mesma autora do Moça com Brinco de Pérola. Anjos Caídos, da Trace Chevalier. Que é da Bertrand Brasil. Aí... O Pecado. Folhas Brancas. Mas... Tirando isso, ele é bem bonito. Olha que linda. Essa abertura aqui, ela tem uma textura bem bonita. Atrás também. E aqui a foto da altura. Bom, aqui já tem um monte de livro. Deixa eu tirar um pouco. Daqui a pouco vai cair tudo. Depois, o quarto vermelho. Esse sim, eu fiquei super interessada na sinopse. Que é uma psicóloga que ajuda a polícia a traçar perfis dos criminosos. E ela acaba traçando o perfil de um cara. Dizendo que ele não tinha sido a pessoa que fez aquele crime e tal. Só que aquele cara no passado tinha agredido ela. E ela meio que traumatizou com isso. E ela acaba descobrindo que o crime que estava acusando ele era uma reincidência. Que já tinha acontecido vários outros crimes muito parecidos. E ela começa a investigar por ela mesma. E eu achei bem interessante. E ela começa a sonhar com um quarto vermelho. E o quarto vermelho tem tudo a ver com os crimes que estão acontecendo. E a folha branca. E a folha branca. E a folha branca. Da Record. Record, sem folhas brancas, por favor. Mas eu fiquei muito interessada nisso. Aí, tem esse outro aqui. Coisa de louco. John O'Farrell. Parece ser muito divertido. É uma mãe mega... Neurótica. Que começa a fazer coisas bizarras pra proteger os filhos dela. Eu comecei a ler as primeiras 25 páginas. Mas eu, assim, li por curiosidade. Notrei enquanto estava voltando da feira. E não pude continuar a ler. Porque eu tinha milhares de outras coisas pra ler. Mas me deu uma vontade enorme de largar tudo e começar a ler esse livro. Porque as primeiras 25 páginas são incríveis. E já nas primeiras 25 páginas, ela constrói um boneco. E usa as roupas do uniforme de filho dela. Pra tacar na frente dos carros que estão passando, correndo na rua. Pra mostrar pras pessoas. Que não é pra correr com o carro na rua. Porque tem criança. Ela é muito doida. E aí, eu achei bem bacana. Aqui, ela tem essa... Orelha maior. Por exemplo, é bem rosa. Ele é bem colorido. É uma edição muito bonita. Aqui também. E ele é da Record. Ou Record. Eu nunca sei seu nome, né? Mas tudo bem. Folha creme. Olha que bonito. Assim que é bonito. E aí, por último desses de 10 reais. Eu não podia deixar de comprar um livro que falasse sobre o meu tema. Do meu TCC. Enterrar os Mortos. Uma História sobre Amizade, Silêncios e Mentiras na Guerra Civil Espanhola. Nesse livro, ele fala sobre o José Robles Passos. Que é um cara que foi preso pelo Partido Comunista. Acusado de traição da República. De ser traidor da República. E aí, o amigo dele. O John dos Passos. Que é um escritor americano. Vai tentar ajudar ele a... Tentar interceder por ele. Pra que ele não seja executado. Não seja fuzilado. E vai pedir ajuda pro Hemingway. Que esse fato eu cito no meu trabalho. E o Hemingway diz. Se ele tá preso, alguma coisa ele fez. E aí, eu fiquei muito curiosa a respeito disso. Poxa, meio esquisito essa história, né? E aí, tem um livro sobre isso. E eu fiquei bem feliz. E aqui tem... Tem algumas imagens. Ele é meio... Biografia, meio romance. E aí, eu não consegui decifrar. Tem algumas fotos dele. Bem bacana. É do Inácio Martínez de Fissons. Da Record. Folha Branca. Bem bonito. É. Não tem foto do autor. Então, os de 10 reais acabaram. Aí, tem os de 15,90. Que eu fui na banca e achei também no balaio. E assim, 15,90 por livro de história. É meio que assim. Agarra, leva embora. Porque nunca mais vai achar isso na vida. Que, geralmente, livros de história são bem caros. E aí, eu comprei o volume 1. De A Formação das Tradições. De 1889, 1945. Que é sobre as esquerdas no Brasil. Então, a formação, o movimento operário. Tá tudo aqui. Uma coletânea de artigos. Enorme. Por 15,90 esse livro, gente. Olha o tamanho. Esse é o volume 1. E aí, eu comprei também o volume 2. Da Formação das Esquerdas no Brasil. Nacionalismo e Reformismo Radical. De 1945 a 1964. Eu ainda não pesquisei. Falha minha. Pra ver se tem outros volumes. Acredito que tenha mais um volume. Que seria de 64 em diante. Ou mais dois até. Toda a antia-justadura. E depois. Período de redemocratização. É, enfim. No momento contemporâneo. Depois, comprei esse passado imperfeito. A história no cinema. É bem legal porque ele traz vários filmes. Por exemplo, aqui, abri aleatoriamente. Filme Freud, A Lei da Alma. Que vai falar da história. Como foi. E como o Hollywood retratou isso. É bem bacana. E aí. Pra mais uns livrinhos de balaio. Eu comprei do Kazuyo Shiguro. O Desconsolado. Por dois reais. Esse livro. Aliás, esse autor. Eu tô com muita vontade de ler. Desde que eu vi o filme do Never Let Me Go. É Never Let Me Go. É, não falei errado. E aí eu fiquei pensando. Nossa. A história é muito legal. Que cara é esse que escreveu essa história? Porque eu já sabia. Eu sabia que era baseado no livro. Mas eu não conhecia o autor. E eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E aí eu fiquei com vontade de ler ele. O Never Let Me Go eu não achei. Mas esse, o Desconsolado. Eu já vi em vários outros lugares. Selos, principalmente. E como tava por dois reais. Eu acabei comprando. Acho que é uma pechincha. Ainda não li. Não sei quando eu vou ler. Aliás, tudo isso que eu tô mostrando. Eu não tenho a mínima ideia de quando eu vou conseguir ler. E pra terminar. Eu sei. Eu sei que é muita coisa. Eu confesso que eu não consigo me controlar. Pra terminar eu vou mostrar. Comprei por dez reais. Esse dicionário. De etimologia inglesa. Comprei. Dictionary of English etimology. Acho que é assim que eu pronuncio. Eu ainda tô meio perdidinha. Não sei se eu pronuncio. Por dez reais. Então acho que vale super a pena. E esse que é de sinônimos. Esse foi doze. Esse já tá mais velhinho. E a letra é enorme e tal. Então tem poucos sinônimos. Mas vale a pena. E aí cada um desses últimos três livros que eu vou mostrar. Foram dez reais. Nessa livraria internacional que tem em Porto Alegre. São as da Penguin. A capa verdinha. Do Secret Garden. Essa edição ela é mais pobrinha e tal. A folha é jornal. Mas por dois reais. Vale muito a pena. Jenner. Da Charlotte D'Antin. Que eu cometi esse recado de nunca ter lido. A letra é minúscula. Não sei como eu vi enxergar isso aqui. Tá? E por último. The Canterbury Tales. Do Chaucer. Que eu tive que ler alguns contos. Que na verdade são contos. Mas eles são inversos. Me necessito. Porque ele é muito antigo esse texto. É um dos primeiros textos da literatura inglesa. E eu tive que ler alguns contos. Semestres passados. Que é uma disciplina. E eu achei muito interessante. E aí como é difícil de achar esse livro. Em português principalmente. Nossa. Por dois reais eu vou comprar cinquenta desses. Pra ter em caso de garantia. Mas óbvio que eu não fiz essa impressão. Bom. Tudo isso que eu mostrei. Foi tudo que eu adquiri. Ganhei. Comprei. Durante esse tempo que eu fiz. Sem mostrar. Sem fazer vídeo pro blog. Porque o tempo está escasso. Dá pra ver que tem bem menos postagens. Bem menos tudo no blog. Eu espero que agora nessa finaleira de ano. Eu consiga dar um jeito nisso. E que começa 2012 com muito post. Muito vídeo. E muito livro. E muita série. Muito filme. Muita coisa pra falar com vocês. Pra dividir com vocês. E com muitas novidades pro ano que vem. Eu espero. Mas esse eu acho que ainda não vai ser o último vídeo do ano. Vamos torcer. Torcer pra que ainda tenha mais um. Porque tem coisa pra chegar. Tem livro pra chegar ainda esse ano. E... Bem. Por hoje. É isso. Só isso. Que eu mostrei. Bem pouquinha coisa. Por hoje é só. Mas. Eu desejo a todo mundo então. Ótimas leituras até o final do ano. E. Até a próxima. Até o próximo Mr. Postman. Que eu espero que seja. Ou se muito bem. Ou daqui a duas semanas. Tchau. Tchau.